Opa, Ricardo Sander aqui, do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o professor, e o professor deve saber ensinar o aluno como estudar, tá? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Antes, queria pedir para você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, tá bom? Aqui no canal, no Facebook, no Instagram, a gente tem vários vídeos onde eu estou falando sobre a metodologia e a filosofia Suzuki, ok? Então se você quer conhecer mais, se você dá aulas de violino, se você é pai, se você quer saber mais para o seu filho, assista os vídeos que tem aqui na nossa página, no nosso canal, para você saber mais, marca os amigos para quem possa saber, para quem possa acrescentar valor esse conhecimento que a gente transmite aqui, tá bom? Então, cuidado, se você é professor ou se você é pai, o professor deve saber ensinar o aluno como estudar. Não deve só pedir assim, ó, traga o resultado tal, eu quero isso daqui, olha, faz assim, olha, toca essa música, olha, faz essa habilidade. Não, o professor, ele tem que saber ensinar o aluno como estudar, como ele tem que fazer na casa dele. Então ele não pode só pedir, olha, traz essa música para mim, ok, mas como eu faço? Olha, existe um passo a passo, você vai fazer isso daqui, a habilidade é essa. Então, veja se você que é professor ou se você é pai, se você que é professor, se você está ensinando, se você está de fato deixando tudo muito claro para o seu aluno como ele deve fazer em casa, tá bom? Porque não adianta depois na próxima aula você cobrar o resultado se você não deu as ferramentas para ele poder fazer em casa e treinar e praticar e estudar aquilo. E se você é pai, preste atenção se o professor do seu filho está dando as ferramentas, está ensinando como ele deve fazer em casa, né, e não só cobrando resultados. Se ele está detalhando, se ele está sendo claro, se ele está sendo específico, se o professor está deixando claro como que tem que fazer, e aí o aluno vai para casa e faz aquilo que ele tem que fazer, ok? Então, se está fazendo sentido esse vídeo para você, compartilha, marca os seus amigos, deixa o like, comenta, tá bom? Centro Suzuki em Dayatuba, siga a gente aí nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.